Música Cooperativa é uma organização de pessoas unidas pela cooperação e ajuda mútua, administrada de forma democrática e participativa, com objetivos econômicos e sociais comuns a todos. Em Porto Alegre, a cooperativa Girassol oferece aos consumidores produtos orgânicos da agricultura familiar, promovendo o comércio justo e o consumo consciente. Frutas, hortaliças, sucos, grãos, bolos, pães e biscoitos. São alimentos orgânicos, agroecológicos e artesanais da agricultura familiar comercializados pela cooperativa Girassol. Uma cooperativa de comércio justo e consumo consciente, que busca organizar consumidores nos grandes centros urbanos, consumidores organizados por seus núcleos de trabalho, por seus núcleos espaços de moradia, condomínios, bairros, ruas, territórios, numa perspectiva de poder tornar mais acessível o alimento orgânico, o alimento agroecológico, o alimento produzido pela agricultura familiar a um preço justo, justo para o consumidor e justo para quem produz, sem os processos de atravessamento de terceiros, numa interação mais direta entre o consumidor e o agricultor. Nós trabalhamos também com empreendimentos de economia solidária. Então é uma perspectiva de a gente poder se organizar nesses espaços também para fazer as discussões sobre o que é a produção de alimentos, o que são alimentos com qualidade nutricional, com sabor, sem o uso de agrotóxicos também no seu processo de produção. O nome é o mesmo da flor que acompanha a trajetória do sol. Mas na cooperativa, girassol tem mais um significado, girar solidariedade. Girassol com S, nós construímos no debate da fundação da cooperativa na ideia de girar solidariedade. Então acho que remete a essa ideia de uma cooperativa em movimento, de uma cooperativa que estimula a prática da solidariedade em todas as suas dimensões, na relação com o produtor, na relação com o consumidor e sempre pensando nessa dinâmica de movimento. Então acho que vem muito nessa perspectiva do girar solidariedade. E também remete as nossas cores, a nossa identidade também ao girassol, a ideia do grão, da flor, do girassol, como um alimento também rico e que radia, que segue as energias boas. A cooperativa girassol recebe produtos de cinco cooperativas da agricultura familiar, duas agroindústrias e três empreendimentos de economia solidária de diversas regiões do estado. Os produtos chegam até aqui à sede da cooperativa em Porto Alegre, onde é feita a separação dos pedidos. Na separação, tu percebe que tem que ter o cuidado ali, para tu dar o melhor produto para o cliente. Eu acho que foi isso que me incentivou a colaborar com a cooperativa. Com foco na produção orgânica de alimentos, a cooperativa dos produtores orgânicos da reforma agrária de Viamão, a cooperave, é uma das que fornecem os produtos para girassol. Essa parceria para nós é muito gratificante, porque nós sempre buscamos ter essa relação direta entre quem produz e quem consome. E sempre que você consegue diminuir a distância para o alimento chegar até a mesa de quem consome, isso são os dois lados que ganham, diminui-se custos e a qualidade sempre tem uma garantia muito maior. Para realizar a compra, é preciso fazer o pedido pela internet através do site da cooperativa. www.copigirassol.com.br 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 Que é de gerar solidariedade. Então pode encontrar lá na aba produtos, toda a oferta, são mais de 180 itens ofertados hoje. O consumidor monta o seu pedido até terça-feira, meia-noite. E ao finalizar a compra, ele escolhe um dos pontos de entrega para retirar os seus pedidos. Um processo também bem simples de poder, enfim, acessar o alimento, às vezes no seu espaço de trabalho ou, enfim, num local próximo da sua moradia. Um dos pontos de entrega das compras programadas é o escritório central da Emater. A gente procura sempre alimentos com maior qualidade. E essa é a oportunidade que a gente tem através de sócios da cooperativa, né, para adquirir esses produtos, né, porque além da facilidade da gente poder acessar durante a semana para ver o que precisa dos produtos, né, pois tem a oportunidade de vir aqui, né, buscá-los e utilizá-los. A gente estando aqui, né, também estimula os demais colegas a participarem aqui e principalmente estimular os agricultores, né, que é uma oportunidade que eles têm de comercialização. Álvaro, tu já tinha comprado outras vezes aqui na cooperativa? Sim, já várias vezes, né, desde que eles tomaram a iniciativa de nos trazer os produtos aqui, a gente está prestigiando essa iniciativa bem interessante. É a nossa missão, né, enquanto Emater, né, incentivar a produção, a comercialização, né, e principalmente essa comercialização direta, né, onde o produtor também tem um retorno maior. Qual é o diferencial dessa compra programada? A compra programada, ela já traz o recurso para o agricultor, porque o agricultor vai colher o seu produto já sabendo que está vendido. É diferente de uma feira livre, onde ele vai colher, vai trazer o produto e depois vai saber se vai vender. Na compra programada, ela vai trazer direto o produto já vendido, sabendo que o recurso vai estar já disponível para ele no momento que ele recebe da GiraSol, né, os seus pedidos. É uma mudança no hábito de consumo, né, onde normalmente a gente vai aos mercados, às feiras, daí pensa o que vai consumir. E nesse modelo a gente tem que pensar antes o que vai consumir, durante a semana, e faz o pedido. Então, dessa forma, também melhora a qualidade da sua alimentação, né, uma vez que você pensa antes o que vai estar consumindo. Durante a programação da Semana do Alimento Orgânico, foi lançado o Núcleo de Consumidores, uma parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento Rural, a SDR, Emater e Cooperativa GiraSol. A parceria, né, ela faz parte do nosso trabalho, do dia a dia, que nós executamos o programa de extensão cooperativa, a gente faz o apoio à gestão de várias cooperativas, e no caso da GiraSol, um trabalho inovador, porque se trata de uma cooperativa de consumidores, uma experiência que nós ainda não tínhamos. E a questão do Núcleo de Consumidores, faz parte do plano de negócios que a gente propôs para a cooperativa, né, para ampliação de mercado, e ao mesmo tempo ela atende uma série de necessidades, como a cooperativa GiraSol, ela adquire produtos de outras cooperativas, que são atendidas pela Emater, tanto na parte de gestão, quanto na parte de produção, pelos colegas dos escritórios municipais, a gente acaba viabilizando o canal de comercialização. Então, a gente amarra lá a questão da produção, lá no campo, amarra a questão da logística, e a questão da comercialização, fazendo chegar até o consumidor final, através de um circuito curto. É uma experiência extremamente interessante, e que tem chance de ser replicada em vários centros, várias cidades, né, de porte médio, principalmente, que hoje o consumidor está um pouco longe do produtor. Acho que é uma experiência que pode ter uma viabilidade muito interessante, e que eu vejo que a extensão rural pode se apropriar dela, e fazer essa replicação. A Emater estava trabalhando mais no sentido de produzir alimentos, e agora avançamos, nos últimos anos, a partir da instalação das unidades de cooperativismo na Emater, de outros ramos do cooperativismo, que tem tudo a ver com o trabalho dos agricultores, que é o nosso objetivo principal, porque fazem chegar no consumidor. E a gente passa a fazer parte do destino dessa produção, inclusive o nosso próprio pessoal técnico, adquirindo esses produtos de qualidade, de origem conhecida, que a gente fala tanto durante o nosso trabalho para a sociedade, e agora nós estamos dentro disso, inseridos nisso diretamente, e participando de forma objetiva de toda a cadeia. Os veranistas puderam conferir o autêntico sabor da colônia em Torres, na Feira Estadual da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho. A sexta edição do evento contou com 57 espaços da agroindústria familiar, que ofertaram diversos produtos, desde queijos, salames, cucas, até cuias, flores e artesanatos. Olha, em primeiro lugar é mais uma edição da Feira Litoral, aqui em Torres, é o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Pesco e Cooperativismo, que viabilizou esse espaço, para que os feirantes aqui, são 57 agroindústrias, artesanatos, flores, que possam estar aqui, colocando à disposição os produtos diferenciados da agricultura familiar, que é da agroindústria familiar, um produto que a família produz, e esse contato direto com o veranista. Esse comércio oportuniza essas agroindústrias a desenvolverem, a crescerem mais, e nós utilizarmos também estas agroindústrias como unidade de referência para que nós possamos ter mais agroindústrias aqui no litoral, coisa que não era comum há dois, três anos atrás. A Ematera é a executora do programa estadual da agroindústria familiar, isso determinado em lei pelo governo, né, e faz esse papel no estado do Rio Grande do Sul, junto com a SDR, no sentido de identificar os produtores interessados, de regularizar a produção, de acompanhar todo o processo produtivo das lavouras, das criações, e no caso específico das feiras, a Ematera ajuda a fazer a montagem, a escolha, a seleção dos produtores, e a Ematera participa de todo esse processo, desde lá da ponta, onde se inicia a produção da matéria-prima, até o final, até chegar aqui no consumidor um produto de qualidade legal, e que vai atender a legislação e as necessidades da sociedade. Na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do Tomática Aqui Longa Vida, comercializado a R$ 2,50, com aumento de 42,86%. E no preço do quilo da vagem, vendido a R$ 4,00, com elevação de 33,33%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do limão tai chi, comercializado a R$ 1,00, com queda de 40,12%. E no preço do quilo do abacate, vendido a R$ 2,50, com redução de 18,03%. E depois do intervalo, tem a nossa receita da semana. Vamos aprender a fazer o doce de figo em calda. Música Música Legenda Adriana Zanotto